Vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, um ovo, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de café bem cheia de sal, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de fermento biológico, 750 ml de água, vamos colocar a fermento junto da água, vamos misturar, vamos acrescentar a farinha de trigo, deixando um pouquinho para a gente trabalhar no final, vamos colocar o sal e açúcar, vamos misturar, vou acrescentar uma colher e uma colher de sopa de ovo vegetal. Vamos colocar a nossa... Vamos colocar a nossa... Com a quantidade da massa, vamos dar um ponto. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10-15 minutos. A nossa massa já descansou, vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Vamos enrolar, cortar o equivalente aos dois dedos de largura. Vamos abrir a massa em formato de um símbolo. Depois que a gente abrir, vamos preencher com o nosso recheio. Eu vou usar o frango cozido desfiado e o queijo mussareno e uma pitada de orégano. Simplesmente vamos fechar em formato de uma bolinha. Deu 11, tá? Vai depender bastante do tamanho que vocês preferirem. Na forma eu passei um pouco de farinha de trigo apenas. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 20 minutos. Já descansou, vamos pincelar com uma gema e uma colher de manteiga quase derretida. Vamos misturar. Depois que vocês pincelar, vocês jogam uma pitada de queijo por cima. Vamos colocar um pouco de farinha de queijo por cima. Vamos colocar uma pitada de queijo por cima. Gente, simplesmente maravilhoso. Vou colocar uma pitada de cebola. Simplesmente maravilhoso. Só que fofinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo.